Fala galera do canal Serumontes, beleza? Aqui quem fala é o Serumontes, então galera, estou trazendo novamente o carinha dos tóxicos, vamos continuar a ficar tóxicos aqui, retomar o jogo, o momento que eu parei. O que eu tenho que fazer aqui? Acho que tem como trazer a corrente para ela dar uma balançada, deixa a corrente balançando que vou ter que pular nela, vai ela voltando aqui eu vou pular, caraca, na pontinha filho, na pontinha, eita! Olha só que maneiro, dá para jogar com o controle do Xbox, acabei de descobrir isso porque meu controle vibrou aqui, hahaha, ai caramba, olha velho que maneiro, ai caiu quase, ai filho, eu quero entender como é que tudo está gerando, tipo assim, eu não vejo cabimento para isso ou não? Ok, vamos lá, vai, ah tá, tenho que tirar o imã depois, tipo assim, tudo começou a girar do nada, ai meu manete vibrou aqui eu descobri que tem como usar a manete para jogar, caraca velho, eu não esperava por essa, não mesmo porra aqui para cima, corre, 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 oh filho, feliz, será que ele pula ali? Oh pouquinho velho, sacanagem vai, corre, 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 corre Vai, 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 vai. Caraca, hein. Tipo assim, por que tem essa serra? Não, cara, eu vou morrer. Não vai ser legal isso, ó. eu falei não vai ser legal, não vai prestar não vai prestar a cara eu vou morrer porque aqui embaixo é eletrocutado vou morrer na serra aí eu viro torradinha tudo queimado ali, viro torradinho agora eu faço daqui certo pronto agora tem que ser sinistro caramba caramba não é pra pegar impulso não filho agora pega um pouquinho de impulso se joga aí na parede show aí aquela bola ali atrás eu corro o risco dela me matar igual esse cachote corri o risco de me matar e eu morri e agora hein, o que que eu faço tem que pular antes da paradinha ele fechar a parada vai e fecha em cima de mim tipo assim, seria uma parada muito sinistra olha a borboleta seria uma parada muito sinistra mas não é difícil de acontecer não do jeito que eu sou sortudo do jeito que eu sou sortudo do jeito que eu sou sortudo não cara, não véi nossa, sacanagem tá aí eu morro viu no que dá usar drogas? as drogas te levam para três caminhos prisões, instituições e a morte mas você tem uma chance aqui no meu canal porque quando você vai para a luz olha o que que a luz faz com você a luz te faz virar de direção te tira do caminho torto que levava para a morte caramba, agora ele leva para outro caminho torto que leva para uma prensa aí é outro caminho torto te leva para outra prensa te leva para outra prensa viu só o que que a droga te faz? ela te leva para a morte caramba, essa morte que bizarra a primeira vez que eu vejo ela e aqui continuando com os tóxicos porque ser drogado dá nisso tipo assim quando? que eu vou conseguir passar no centro vamos lá, vamos pulando pulando deixa a parada levantar de novo subo, corre, 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 corre e morreu então o que que eu vou fazer? sei não tudo isso porque tem um bichinho tóxico na minha cabeça tem como ficar pendurado? bom pensei que o bichinho ia me atrapalhar com isso vai dar tempo ai ó o que que a luz também faz te levar? ela te leva para a galera da larica que tira seu tóxico que coisa boa agora você é uma pessoa sóbria não preciso passar nem por prisões nem por... como é que é? prisões, instituições e... ah tá você não precisa nem passar mais por prisões tampouco instituições e não vai precisar ver a cara da morte tão cedo show ai tipo assim tem um negocinho brilhante ali que eu queria pegar só que eu não sei como é que pega ah tá acho que é assim só que eu tenho que conseguir pular lá em cima complicado complexo essa parada aqui pulei aqui pulei aqui ó viu? é assim não não é assim não caramba pô como é que faz? eu já fiz eu nunca consegui pegar aquilo dali tipo assim se eu continuar por aqui eu morro aqui na engrenagem será que tem uma parte na engrenagem que dá pra passar? aaaah eu vou ficar aqui no cantinho pô ele morre mesmo caraca que sacanagem então vou colocar isso aqui pra gerar o contrário talvez deem alguma coisa vamos ver como é que eu vou fazer aqui agora ele vai e me faz cair ok 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 bom nunca o jeito que tá aí mesmo é assim eu queria conseguir pegar aquela bagacinha ali brilhante nunca consegui pegar todas será que isso aqui tá aí? que isso aqui tá aí? ah tá bom poxa sacanagem depois eu vou procurar que eu acho que tem muita coisa aqui que eu não sei fazer ok e agora o que eu vou fazer aqui? e agora o que eu vou fazer daqui? ok e agora o que eu vou fazer daqui? Deixa o carrinho parar daqui Ou seja, eu tenho que ir por cima Vamos ver como é que ele faz Ih, não deu Nossa Agora vai dar Assim espero Me deu um Não tô querendo um Na hora que a gente vai voltando Ativo Pulo Vai ser a conta A conta A conta deu quase morrer Vai, agora vai, agora vai Ih, não foi Vamos lá Agora vai Pô, velho Agora eu consigo Consegui Boa Boa nada, né Que coisa bonita Que coisa bonita que vai ser isso aqui Presta atenção Tem que ter mais Ai, caramba Viu, é difícil É que nem é molezinho Igual vocês estão pensando não, velho Esse jogo aqui é complexo Tem que ter um time certinho Pra você conseguir fazer as paradas Sem morrer Tipo isso, entendeu Sem morrer Só que você morre Aí aqui eu tenho que ser rápido Mas eu fui burro Onde é que passa isso aqui Corre Corre, 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 corre Ai, quase Ai, eu pensei que ia morrer esmagado Não, tempo muito curto Vai, agora eu consigo Vai, 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 vai Eu morri Isso, vai Devagarzinho Empurrando Isso, que vai bem devagar Pô, velho Tá sacanagem Deixa eu ver Deixa eu ver Vou ir dando um impulso nele pra trás Que ele ainda vai pra Oh, caramba Mas eu tenho que conseguir pular Ó Que ele vai pra trás Depois vai pra frente Então Mais tempo A gente pula Pra evitar Coloquei em previ Cacetada Que Caramba Que lascada Aqui vai ver Uma bola gigante Eu quase Eu quase ia caindo Ó Ó Ó Ó Merda Que vai dar agora Que vai dar agora Que vai dar agora Olha Caraca, velho Consegui mais um Que maneiro O que acontece se eu consegui todos? Farei essa pesquisa depois Ah, como assim, velho Ele foi cair da forma mais improvável do mundo Deu uma boa Ah, agora eu consigo Tem que ir na pontinha Show Conseguindo Ah, isso daqui é maneiro também Pô Olha só Que legal que isso daqui faz Eu passo na linha Ele atira Descarrega Chumbo grosso em mim Uou Caramba Deixa eu ver se eu descer Ah, eu morro se eu descer Bom, hein Bons tempos, né Ai, caramba Ah, tá Eu tenho que destruir a arma É isso Tá assim Você só faz parada Mais sinistra Aqui nesse jogo Tudo coisa Sem pena e cabeça Caramba Caramba Até pra mim Até pra mim Show Destruído Agora só seguiu o caminho Só seguiu o flux Bom Salvar aqui Se não O vídeo vai se estender muito Deu pause Então, galera É isso aí Ficamos por aqui Nessa jogatina Já fala jogatina Nessa jogatina de limbo Então Se vocês gostaram do vídeo Larga aquele like maneiro Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito Compartilhem os vídeos também E estamos nas redes sociais Facebook, Google+, e Twitter Então, galera Ah, também Se quiserem mandar comentários no vídeo Pode mandar Caso tenha alguma dúvida Sobre o jogo Ou de outros jogos Eu posso ver O que eu posso fazer Por vocês Qualquer coisa Manda aí no comentário Valeu aí, galera Um grande abraço Valeu E fui!